Alguns motoristas de vans estão tampando buracos sobre o bueiro na BR-158, próximo a casa de Taba, no município de Santa Maria das Barreiras. No último inverno, o bueiro se rompeu e o tráfico foi interrompido por vários dias. Nas imagens, é possível ver o momento do rompimento. Com as fortes chuvas que caem na região, o local já dá sinais de desgasto. E se continuar chovendo, o bueiro poderá se romper novamente, o que preocupa quem transita pela BR. O DENIT, ano passado, fez um trabalho paliativo e o problema não foi resolvido. E a qualquer momento, a rodovia pode ser cortada novamente. Legenda por Sônia Ruberti